Na OZ News apresentando o programa Sob Nova Direção. Sob Nova Direção é o jeito como você deve andar. Sob a direção de Jesus e não sobre a sua própria orientação. A orientação de Deus, do Deus maravilhoso. E algumas pessoas seguindo orientações da sua própria carne, das suas inclinações. Podem, depois de um longo período de abstinência da mentira, da intriga, da falsidade e da vingança. Podem ser assaltadas por tremores, o chamado delírio tremens, crise de abstinência. Sensação de vazio, angústia de alma, tristeza, depressão. Para esses, só internando, dando sossega leão, colocando uma camisa de força, dando choque como induzido, pau de arara e tantas outras cositas más. Um jeito de controlar a pessoa. Mas tudo isso pode ser evitado com arrependimento e fé em Jesus. Deus, nascendo de novo, conhecendo a Deus, lendo a sua palavra, enchendo-se do Espírito Santo, dando graças por tudo a Deus Pai, o nosso Criador, colocando na sua mente tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é agradável. E se algum louvor existe, que isso ocupe o seu pensamento. Agora, em nome de Jesus, vem Senhor e sela isto sobre nós. Amém. Amém.